Ai tá gostosinho Cafa de estepas, mulheres, viciada e ostentação Só na Leste, sem suegue, na quebrada é só chavão Se tu não entende a conduta, se vende igual puta só pelo cifrão O dinheiro comprou sua postura, mas é pelo amor e não pela emoção De ouro não é T, julietê, a milhão na contramão Sai da frente, pra de breque, o atropelo é contusão Tirou sarro de sarro, te tira, moscota na mira, é mutilação Quer ser nóis e ser desbaratina, vai viver sua vida de lamentação Vem, 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 pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Quer graça e a graça nóis dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Quer graça e a graça nóis dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Quer graça e a graça nóis dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Tapa de estepas, mulheres, viciada e ostentação Só na leste, sem flu é gay, na quebrada é só chavão Se tu não entende a conduta, se vende igual puta só pelo cifrão O dinheiro comprou sua postura, mas é pelo amor e não pela emoção De ornete, julietê, a milhão na contramão Sai da pente, pra de breque, o atropelo é contusão Tirou sarro, hoje o sarro te tira, a moscota na mira é mutilação Quer cenar de ser desbaratina, vai viver sua vida de lamentação Vem, 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 pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Quer graça e a graça nóis dá pra ela Fica louquinha, se joga na minha, prefere becos e vielas Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Quer graça e a graça nóis dá pra ela Fica louquinha, se joga Vem, vem, pra cá se perde dentro da favela É aqui que desvirtua a cinderela Graça e a graça nós dá pra ela Galoquinha se joga na minha, prefere beco de biela Galoquinha se joga na minha, prefere beco de biela